Luísa, você tá vendo esse piso como tá? Tá muito sujo, eu quero que você jogue bastante candida, esfregue, deixe de molho, tá? Pra soltar tudo. Patrônia, é, eu vou falar com a senhora uma coisa. Analisando o piso da senhora aqui, eu acho que se jogar água sanitária, vai manchar todo. Por acaso, você é pedreira pra saber dessas coisas? Ah, eu não sou pedreira não, mas eu entendo um pouco das coisas, né? Após você, faça, sem questionar, tá? Faça o que eu mandei e pronto. Tá, então se a senhora quer que eu jogue, então vou jogar agora. Se acontecer, já vou avisar que não é culpa aí. Não vai acontecer nada, tá? Tá bom, deixa eu pegar. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. É pra jogar assim? Isso, você joga pela casa inteira e esfrega, tá? Tá certo. É melhor, é, esfregar bastante, né? Ai, deixa eu cuidar agora aqui nessa cozinha. Meu Deus, o piso manchou. Bem que eu avisei pra ela. Mas ela não quis me ouvir? Não é culpa minha. Meu piso, nossa, Luísa, o que você fez? Não tá acreditando nisso, não. Meu piso tá todo manchado. Como você e eu manchei o piso da senhora? Manchou, porque não tava assim. Eu avisei pra senhora que esse piso aqui não ia aguentar. A senhora falou o quê? Tá, calma, você não tá. Joga. Eu joguei. Ah, nós não tô acreditando. O que é que eu vou fazer? A senhora falou, mandou pra eu jogar mesmo. Eu posso fazer o quê? Pois é, agora você vai ter que me ajudar nos cursos pra eu trocar esse piso. Ah, eu sabia que a senhora tava querendo trocar o piso, né? Aí tá querendo aproveitar de mim. Ó, de mim a senhora não aproveita não, tá? Pois é, nada mais justo, né? Porque eu não sabia disso. Eu avisei, a senhora viu que eu avisei. Aí a senhora teimou. Agora que ela tá com a culpa em mim, a culpa em mim não, viu? Se a senhora tá querendo trocar o piso, a senhora desembolta esse dinheiro. Porque do meu salário, a senhora não tira não. Não acredito não, viu? Por que que eu não acreditei não? Pois é. A gente avisa, não quer escutar? Aí depois paga o preço.